Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilha, no vídeo de hoje se confere mais aventuras de H1Z1, galera, e dessa vez eu vou conferir que nem todo gringo tem sede de água, mas sim de sangue, meus amigos, e dessa vez eu tive a participação especial daquele nosso amigo China, que nos encontrou novamente, e um turco muito louco, fora outros gringues, cara, vocês vão entender mais pra frente, se tá gostando da série, do H1Z1, de outros jogos, irmão, deixa o teu like, se não for inscrito no canal, se inscreva e seja bem-vindo, e apreciou Fala meu vídeo com moderação Uou, 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 que porra é essa aí? WTF happens, que porra é essa, vamos parar de brigar aí, cara, tem BR nessa porra? Senão eu vou matar geral, tem BR aí, senão eu vou matar geral. Filho da puta, hein? Crack a cocaína, pegue a arma para você pegue a arma para você pegue a arma para você eu te disse eu te disse, eu te disse eu te disse, eu te disse, eu te disse não, não eu não ok pessoal, ok pessoal o que vocês estavam fazendo com os outros o que está acontecendo aqui? puta que pariu, tava bom é o China, mata não oh China China ih cara, como é que eu saio dessa porra? ih como é que eu saio? Fudeu to preso oh meu deus China, 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 China China aqui aqui, China aqui, aqui aqui, aqui, aqui olha lá, olha lá você está se caindo, você está se caindo sim 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 aqui, China aqui, China oh meus amigos você está se caindo, mano ai meu deus ai não é churras à esquerda vamo aqui vamo aqui vamo aqui, Vincent vamo aqui, vamo aqui oooopa, quem está ai? vamo aqui, vamo aqui, vamo aqui vamo aqui, vamo aqui vamo aqui vamo aqui o que? o que? vamo aqui 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 Desculpa, mano. Desculpa, mano. Não tem problema. Opa, tiro, tiro, tiro. Vou atirar, vou atirar, China. Vou atirar. Dê-me um... Dê-me um... O que você quer? Aqui. Aqui. Eu não tenho arma para isso. Vou atirar aqui. Ok, vou encontrar a arma. Vem aqui, vem aqui. Ok, ok. Fiatra, olá. Fiatra, por favor. Onde você está, Fiatra? Talian. Eu sou americano. Eu não acredito em você, mano. Los Angeles. Los Angeles? Eu não acredito em você, mano. Prove. Eu preciso me ajudar. O que? Ok. Ok, mano. Eu estou falando sério, mano. Você gosta brasileiros ou não? Você gosta brasileiros ou não? É... Water. Water. Water? Você quer água? Todo mundo quer água. Vem aqui, vem aqui. Tá todo mundo morrendo de sede nessa porra, cara. Vem aqui. Eu vou dar água para você. Tá todo mundo morrendo de sede, cara. Que porra é essa? É o dia da sede. Eu tenho uma fonte aqui. Vem aqui. Tá todo mundo morrendo de sede. Nessa porra. Cadê a Portuga? Daryl? O que? Daryl? 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 Walking Dead. Walking Dead. Sim, eu sou Daryl. Eu sou Daryl. E eu amo Rick. Rick? Eu amo você, Rick. Eu sou Michon. Dê a minha katana. Oi, Rick. Oi, Rick. Oi, Rick. Oi, Nihao. Nihao. Esse é meu amigo chinês. Vicente, diga olá para a Fiatra. Olá, Nihao. Fiatra, press F6. Fiatra, press F6 para Vicente. O que? F6 para Vicente. Eu não sei. Ah, eu não sei. Vem aqui, gente. Vem aqui. Vamos beber água. É a China-America. Sim. Eu sou de Turquia. Eu não falo inglês. Orospu. Sim. Eu não falo não. Orospu. Eu sou de Turquia. Eu sou de Turquia. Orospu. O que? O que? Orospu. O que? Orospu. Eu sou de Brazil. Orospu? Ah, não eu sou de Turquia. Eu sou de Turquia. Aqui. As Milka, gente. Eu sou de Turquia. Eu sou de Turquia. Ouro. Orospu poru. Vamos lá galera, vamos lá para o fonteiro. Eu não vou ajudar. Eu não vou ajudar. Ahhhh... Orospu... Turquia... Kebap. Tela da live. Eu não orospu. Sim, orospu gosta. Vamos lá galera. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Sim. Você é galor? Orospu... Não, não, não. Ele não gosta da U.S. Você me esquece? Sarum. Orospu. Bum, bum, bum. Não. Ei galera. Vocês sabem onde é Michael Jackson? Vocês gostam de Michael Jackson? Vocês gostam de Michael? Vocês gostam de Michael? Vocês gostam de Michael também? Vem aqui. Eu vou mostrar Michael Jackson. Vem aqui. Não, não, não. Não, não. Não... Não, não. Não faça isso, meu amigo. qn Isso é Chyna. vamos, Orospu. O que aconteceu,Voscent? O que aconteceu aqui? Não sei. Vamos Senhor. Oh tchau. China! O que aconteceu com você de novo? O que aconteceu? Você morreu de novo? Oh meu Deus. Eu não sei, eu não sei. Oh meu Deus. Oh meu Deus, o cara morreu de novo. Fiatra, você matou meu amigo Fiatra. Eu não vou te desculpar, cara. Eu não vou te desculpar por te desculpar meu amigo. Por que você fez isso, cara? Diga suas últimas palavras, Fiatra. Você quer ver Michael Jackson? Você quer ver Michael Jackson? Vem aqui. Vem aqui, Michael. Olha, esse é Michael Jackson. Michael! Michael Jackson, conhece Fiatra. Sim. Fiatra. Eu não vou te desculpar por te desculpar meu amigo. Eu preciso te desculpar agora, Fiatra. Desculpa, cara. Desculpa, Orospo. Desculpa por isso, cara. Mas eu preciso te desculpar. Mais palavras. Mais palavras, Fiatra. Mais palavras, Fiatra. Mais palavras por te desculpar meu amigo, Fiatra. Vamos, cara. Vamos, cara. Vamos, cara. Fiatra. O que está acontecendo com você, cara? Você está desculpar. Fiatra, não quero te desculpar. Eu vou te desculpar agora. Eu vou te desculpar agora. Eu vou te desculpar agora. Muito mal. Muito mal, Max, cara. Fiatra, por que você desculpar meu amigo, Fiatra? Eu não quero te desculpar, cara. Eu não te desculpar, meu amigo. Uau, 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 uau. Ponte-me. Ponte-me de novo. Ponte-me de novo e morre. Vem. Vem, Fiatra. O que está acontecendo com você? Ok, cara. GG. Olha o Michael Jackson chegando ali, galera. Que loucura é essa, cara. Que treta é essa, cara. Meu amigo, China morreu. Que merda. Não, China. Michael. Tchau, Michael. Todo mundo morre. Todo mundo morreu Beleza, galera, vamo em frente Vamo voltar pra nossa treta ali de De nove Vamo ver se a gente consegue encontrar nossos amigos BR Novamente, pra partir pra mais treta Galera, tá gostando do vídeo? Deixa o teu like se não for inscrito Se inscreva no canal, pra tá sempre acompanhando Os vídeos e as lives, meus irmãos Muito obrigado pela participação de vocês Vocês são foda, galera, muito obrigado, um forte abraço Oh, hello, oh, hello Yo, meu amigo, hello, man Você está alone aqui? Sim, eu estou mesmo Ok, mano, eu quero ficar juntos For the kids You and me, here, together Apocalypse time What do you think about it, huh? Come on, man Don't be shy I don't wanna force anything, you know I just wanna be natural Oh, you have a knife on your hand Oh, my God Oh, my God You have a knife Oh, shit, man I'm sorry for everything I told you Because, you know Oh, mutants Watch out, man Let's kill him Oh, my God Motherfucker, motherfucker Oh, bata muito, cara Não dá I'm fucking bleeding, my friend Oh, my God A lot of mutants here Holy shit, man Help me I'm just fucking surrounded Oh, man You are my hero Do you have anyone? 15%, I'll be dead in a minute No, man Don't die, man I'm gonna die No, my friend Take my ax No, man We can fight some bandits to you, man Please, don't leave me Hold my hands, man Here it comes 5% Oh, my God I don't wanna be alone in this world, man Come on, Rick Rick 3%, 2%, the end is there Oh, my God Say that you love me I don't know You're my hero